Mais doce. Peraí, só um minuto. Aquele nível do ZZZ, não sei não. Aquele nível do ZZZ. 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 E aí E aí E aí Oi gente, foi mal a demora Eu estou limpando a bunda do pudim Eu já venho 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 E aí 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 Ah, voltei Ai, meu Deus do céu Nossa, o pudim tava muito sujo, acho que eu vou ter que levar ele no veterinário mesmo É uma demora, gente Mas, nossa senhora Pelo menos ele fica paradinho quando eu vou limpar a bundinha dele Né, Nenê? Ele fica quietinho Aí, gente, que eu sei O dia é um cachorro Aí, eu vou... Aí, eu vou... Vou levar ele no médico, acho que amanhã Levar ele pra tomar banho e ir no médico Ai, ai Sei lá, aconteceu alguma coisa com ele Nesses dias que ele tava lá no hotelzinho Ai, 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 ai Aquele dia Meu Deus, mano Tá muito quente Tchau, tchau, tchau Amém. Ai, ai. Peraí, gente. Não vou trocar. Não vou tá trocando. Todo jogo isso. Todo jogo, peraí pra trocar comigo. Que vício louco é esse, porra? Nossa, mano, eu acho que eu... Ah, Rafa. Eu acho que eu me abaixei e levantei tanto porque eu podia... Tava deitadinho enquanto eu esfregava a bunda dele, que eu tô começando a ficar grogue. Achei engraçado porque ele tava deitado com as perninhas pra fora e aí eu tava assim esfregando a bundinha dele e ele paradinho. Tadinho dele. Mas pelo menos, sei lá, o grosso eu tirei, hein? Ai, ai. O Jin Yanami Você vende seus stories no insta pra alguma publi? É, normal O que o Varus é desmanch? Trocou Quanto cobra cada story? 10 reais Oi, Kindi I don't know why But I guess I guess I'm telling you Sei, Rafa Se eu te pagar, você faz um story divulgando a Hilka? É fácil Ah, e as geladinhas no bote Se eu te pagar, você faz um story divulgando o Vander? Faça Faça 50 reais eu já faço Não é muito caro, não O que o Vander fez? Aí é com o Bião, não é comigo Estão só me pagando, só Pô, 2k, você faz real? Chegando o Vander? Ah, deu 50 reais, pô Na metade bolha Na metade bolha Você viu a skin do milho? Vi, mas eu não jogo no milho, não Uma história de público com link? Mano, se você quer saber de qualquer parceria Você tem que mandar no meu e-mail, mano Eu não resolvo nada de valor na minha live, não, cara Isso é um pouco invasivo demais, você não acha, não? Eu tô tentando fazer você mudar de assunto Mas eu acho que você não tá percebendo que eu tô tentando mudar de assunto, mano Não cuido de valor de nada na minha live, não, cara Você tem que mandar pro meu e-mail de contato, pro meu WhatsApp Obrigada aqui pelos 21, seria muito bem-vindo de volta Tipo, eu já tentei mudar de assunto três vezes, velho Só perguntando se você faz pra saber Não é assim que funcionam as coisas, não, cara É um pouco desrespeitoso Não é muito agradável Isso é conversa pessoal Isso aí não é um negócio muito... Sei lá Se eu resolvesse as coisas na minha live, pra que eu ia ter e-mail? Mas eu não faço qualquer coisa, não Eu trabalho com o que eu quero mesmo Graças a Deus, hoje em dia eu consigo escolher as coisas que eu quero trabalhar O maluco quer resolver a parada profissional no meio da live a cada louco Eu não tô entendendo também, não, mano Já que você tá resolvendo aqui na live, eu sou do Pizza Vamos fazer uma publi? Vamos! Só manda um e-mail, mano Manda um e-mail que nós resolve Manda um e-mail e duas pizzas, por favor No fim de tudo, manda um e-mail? É, mano, não resolve nada na live Só manda um e-mail que nós resolve Ô, bunda suja Fica aqui Vai viajar? Pô, mano, como é que eu viajo nesse estado aqui? Não vou não, mano Não tem nem condições físicas nem mentais, eu acho Eu acho que se eu viajar eu termino de morrer Acho que nenhum aeroporto vai viajar eu passar nesse estado aqui, mano Vi que já fiquei desconfortável várias vezes de cliente chegar em mim no meu trabalho e perguntar quanto era meu salário Não, é óbvio, porque isso é algo desconfortável, mano Eu lembro desse rolê do Pizza Hut, hein? O rolê do Pizza Hut O assunto é meio longo, mas não sei se você lembra, mas o pessoal do Pizza Hut já mandou pizza Ah, mandou aqui na live, mandou sim Ah, era isso? Mandou Vai viajar direto pro céu? É Ainda mais o ar-condicionado que tem dentro do avião Eu viajo direto pro céu mesmo Ela é o ar-do aqui Tu é burro, viu, mano O que é isso? Nossa Peguei a arma da festival, boa Não tem trabalho de ir para o céu Porque até no avião ela já estaria Pois é, é melhor ir logo, né Mas acho que se eu ficar Acho que duas horas dentro de um ar-condicionado Adeus Ai, agora eu tô tossindo a minha cabeça Tá começando a doer Ele vai me matar Não foca ela não Ai, peguei Tá com o quê? É gripada mesmo, dor de garganta Eu vou esperar a minha bota, mano Ele usou barreira Usou barreira e flecha E a arma dos dois áudios E as festas de inimigo, né Melhor não, obrigada Falando em vento, um redemoinho de terra Me derrubou da minha bike hoje Não é possível Vamos ver se você ficou bem Eu ri com respeito Tadinho, pô Você tá bem, né Um ase Cai no assalto Vai ser que sim Só todo sujo de terra no rosto Ah, pelo menos você não se machucou, mano Vamos ver se ele percebe, mano Vamos ver se ele tem mapa Por que o cara é tão burro, mano? Oi, Lauren Eu tinha até passado gloss labial hidratante Aí grudou terra Aí é triste Fala, minha nossa senhora Enlouqueceu? O cara aqui Mano, o que que tá acontecendo? Eu tô um louco drogado no game aqui Como é que é? Ah, meu Deus Pô, eu queria dar B, véi Tu é muito boa, bicho Ah, obrigada, mano Pra sentar em dia Tá Oi, tá show É festa no bot? Sempre, né Obrigada, João Pelos 18 Seria muito bem-vindo de volta Obrigada pelo seu apoio Cara, eu tô com 1k de gold Eu queria dar B Mas eu fico Não tem problema Mais um mês Mais um mês acompanhando o melhor streamer BN Cara, eu não tô entendendo, mano Ele vai ter flash, tá? Ah, merda Ela se furou muito Ela se furou muito no mato Ela não Essa nome não tá bem Não, ela não tá não Não ganha aqui não Não faz isso com ele não Deixa os caras aí de baixo Tá tremendo Falando Não precisa não Precisa de quem é que não É um din, porra É só parar de vir 30 pessoas da lane, véi O din é besta, mano Eu tô falando Ó É só parar de vir 30 pessoas aqui, véi Ah, meu Deus, eu vejo Ah Sui que eu te destruí um Ah 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 Ai, ai, Tiagueira Difícil, viu? Várias não se ajudam? Eu não participarei disso aí não, mano Sendo muito sincera Eu, ó Tô suave Ainda bem que eu tô de rua, hein? Ele vai morrer Vê que tá top Vou sumir ali, não Mano, é só ele apertar R no Jin Só isso Tem um Ad aí, você não tá a ver não, ô, filha da puta? E eles saíram É um pior que o outro, pô Não, a gente não vai dar bem A gente vai levar essa torre aqui Mano, vamos levar a torre Ai, sei lá Com todo respeito, o time parece que só tem animal Deve só ter mesmo O que é real E vou show Tem muito o que fazer, não? O Varus tá parado na base O que a Yuka sempre quer com esse time de teste psicológico animal Porque todo jogador de LOL é assim, mano Eles jogam esse jogo porque é a única merda que roda no computador deles Ou são Tão Presos nesse jogo Que eles não conseguem mais sair Ai eles jogam porque eles, tipo assim Ah, vou jogar um game aqui Não vai dar nada Tipo, igual Ah, vou Abrir uma live, assim Ai ele vai lá e joga um jogo no automático Ele não faz ideia do que ele tá fazendo no game Tanto faz como tanto fez E é isso E eles são todos podres e ruins Eles não Não pensam No que eles tão fazendo Igual na vida deles E é isso Essas pessoas, elas precisam parar de jogar esse jogo, velho Porque eles não querem jogar esse jogo Eles não fazem ideia do que eles tão fazendo nesse jogo Ideia E aí, eles jogam um jogo desse jeito aí, ó O jogo tem 15 anos Faz? Não faz Não faz Não faz Eles jogam no automático A maioria das pessoas que jogam esse jogo jogam no automático Eles tartam um game Fica vendo uma live ali Não para pra pensar em qual runa ele usa Qual bicho ele tá fazendo Pra Por que ele tá usando o boneco dele Por que ele tá usando o boneco dele Não, eles não fazem ideia do que eles tão fazendo É nítido Nítido Que nenhuma dessas pessoas sabe o que elas tão fazendo nesse jogo O almoço novato Não, não é novato Não é Definitivamente não é, mano Quando joga, joga há 12 anos, velho E todo mundo nesse jogo é do mesmo jeito Todas as pessoas desse jogo estão desse mesmo jeito E olha que, tipo assim Antes de eu Quando Antes de eu parar de ser streamer só de LOL Eu, pô Era quase challenger Os caras desse elo eram tudo a mesma coisa Literalmente isso que eu tô falando Isso não é sobre elo Isso não é sobre nada disso A famosa memória muscular Só joga no automático Exatamente E tipo assim Não é que no challenger só tem isso No bronze só tem isso Não, é o player de LOL Tipo O jogo é a mesmice Da mesmice Da mesmice Os caras jogam tudo no automático Não faz ideia do que tá fazendo no game E tipo assim Eu não tô falando que ele não faz ideia do que ele tá fazendo Por ele, tipo Não saber como o jogo funciona Mas é no sentido de Vou te dar um exemplo É Acho que o jogo retrasado Foi o jogo passado Eu peguei trash em cima de Zeke Eu peguei trash em cima de Zeke Eu peguei trash em cima de Zeke Por quê? Na Champions Select eu falei Bom Eu vou pegar trash aqui Porque é muito bom Pra cancelar o Zeke Eu pensei no que eu fiz Entendeu? Eu pensei no que eu fiz Eu usei a minha cabeça E tipo assim Eu sabia que toda vida que o Zeke Viesse gankar Ou viesse jogar em cima da gente Que eu teria que cancelar ele Eles não fazem isso Entendeu? Não é sobre ele não saber fazer isso É sobre ele não fazer Porque ele não veio jogar Querendo saber fazer isso Ele sabe fazer Entendeu? Ele sabe fazer Sendo o Bronze ou o Challenger O ponto não é ele saber fazer ou não É ele não fazer Porque o cérebro dele Tá tão automático Ele está tão apartidinha ali E tipo Tem tanto modo de jogo Pra você fazer exatamente isso Tem Aran Tem UF Tem o modo Arena Tem TFT Dentro do jogo Você não precisa nem instalar outra coisa Não O cara Ele tá tipo Ah, eu não tenho nada pra fazer Tem que sair daqui a uma hora Eu vou jogar uma partida de LOL aqui E ele é Men Garen Joga top E ele não faz ideia Do que ele tá fazendo Dentro do game Ele só tá E Bills pegando O item que ele vê pela frente A mesma build que ele faz Ele não tá pensando Tipo Nossa, eu tô de Garen Contra uma Camille Ah, eu vou fazer esse item aqui Porque esse item Counter a Camille Não Ele não vai fazer isso Ele vai clicar No item que ele sempre faz Com a mesma build Exatamente Sempre a mesma coisa Entendeu? Hum Foi quase Tô quase um ano jogando bronze Porque eu só caio com um time Que não faz nenhum objetivo Exatamente Isso que eu te falei Fazer o objetivo Você precisa pensar Não é que eles não sabem Fazer o objetivo Pô, fazer o objetivo Não é só você dar auto-ataque Jogar skill no mob Não é tipo Saber fazer É O que você vai fazer Quando você faz o objetivo Isso é que É que você pense E essas pessoas Elas não querem pensar E aí Quando elas começam A jogar um jogo Que minimamente tá dando errado Elas ficam frustradas Elas não querem jogar mais o jogo E essa é a vida delas Elas não querem mais jogar o jogo Aí ele vai lá Pega um boneco Pega, sei lá Um caçadinho Aí ele pede de caçadinho Pra uma Lux Fica puto Começa a dar rage em todo mundo E é literalmente isso É jogar no automático, mano É por isso que tipo Eu fico impressionada Eu nem sou mais Streamer fixa de LOL E tipo Toda vida que eu venho Jogar o LOL Há anos É a mesma coisa, mano Tipo As pessoas vêm Startar o game E elas não fazem ideia Do que elas tão fazendo no game Ideia Ideia Elas tão andando pra frente E clicando em qualquer Itemzinho que aparece aqui, mano E agora que o LOL De uns anos pra cá Ficou mais fácil ainda Que tipo Te mostra timer de ward De item recomendado Runa prefeita Aí é que o pessoal Não vai pensar mesmo E tipo assim Imagina você jogar Uma partida de xadrez Onde você tá clicando Em qualquer coisa Você tá movendo Em qualquer peça Tipo, não tem sentido É um jogo de estratégia Onde você não tem estratégia Você só tá Jogando Parece um MMO Sabe? Quando você vai fazer Várias quests E a sua quest É matar 30 dragãozinho Você só anda E mata 30 dragãozinho Esse exemplo do xadrez Foi muito bom É literalmente isso É porque o LOL É basicamente um jogo De xadrez Onde você vai Jogando as peças E elas tem que estar No lugar certo No momento certo O que, velho? Olha esse cara Mulher, ele tem um bagulho Não é possível Um negócio desse aqui, não Pô Você acha que esse cara Tá pensando No que ele tá fazendo? Não tá Isso foi reflexo O cara flechou A minha skill Com maior range Ele literalmente Flechou a skill Que tem mais range Do meu boneco E aí ele não conseguiu Usar a skill Pra sair Das minhas skills E aí ele foi Entrando no mapa No mato Como se A gente não tivesse Indo pra lá É literalmente Ele não pensar, mano Entendeu? É literalmente Você não pensar Você não pensa Deve ser por isso mesmo Que eu sou Jogaranha Às vezes não Malgame Isso com meus amigos Só Se eles não vão Eu nem tenho vontade Justamente por isso Exato Porque ninguém Quer jogar o jogo Eles tão jogando Só por jogar Entendeu? Não é à toa Que já tem muita gente Que supre Entre muitas aspas Parece muito drogado Mas é bem isso Supre a necessidade De jogar LOL Vendo streamer jogar Há muito tempo Tem uma galera Tem muita gente Que faz isso Que supra Essa necessidade Do LOL De ver outros streamers Jogando De ver outras pessoas Jogando E aí ela não tem Vontade de jogar Eu? Tá vendo? Entendeu? E aí tipo Você é muito foda Velho As pessoas Ninguém Quer jogar Esse jogo Ninguém Quer jogar Esse jogo Já cheguei Com ela Falando fatos Tá todo mundo Tão doido Desse jogo Que ninguém Mais quer jogar Mano E tipo assim Eu não vou Falar merda Também Mas não é como Se a Riot Não estivesse tentando Mas o jogo Tá batido O jogo A comunidade Tá exausta Desse jogo Já É pior Que eu vendo O pessoal jogar Me dá mais vontade De jogar Não dá Mas Quando você Quando a partida Da pessoa Acaba Você não fica Com aquela Aquela verminosidade De querer jogar Entendeu? Essa vontade É só quando você Tá vendo a partida É rolando Quando a partida Da pessoa Acaba Rapidamente Você não tem Mais vontade De jogar Sim Pois é A gente tem Que puxar O bote Ao top Pelo menos O cara Tá levando Lá Leva aí Fia Eu acho Que se o LoL Não fosse O jogo Tão leve Ele já Teria morrido Com certeza Com certeza E olha Que o jogo Já ficou Muito pesado Primeiro Foi a Gwen Aí depois Foi o Viego Ou foi o Viego Antes da Gwen Aí depois Foi a mudança Dos mapas Não é como Se hoje em dia Ele ainda fosse Muito leve Oitai Quando a partida Acaba Você quer parar E não quer jogar Outro Exato Foi a Vex Primeiro foi A sombra Da Vex Lá É Aí depois Foi o Vanguard Entendeu Eu parei de jogar Sem nem pensar Mas eu desisti Foi do Todo jogo Competível Em time Meus gachazinhos Jogo de fazenda Me relaxam Que eu só fico Me perguntando Porque eu jogava Esse competitivo De time Está melhor Não Pois é É literalmente Isso O jogo Nem é mais Tão leve Hoje em dia Mas a galera Continua jogando Continua jogando Pela nostalgia Pelo apego Emocional Pelo dinheiro Que já gastou No jogo Eu tenho que parar De seguir Esse Varos Eu não aguento Mais seguir Esse Varos Eu tento Ajudar Ele Sei lá O cara Não consegue Se ajudar Já pensou O povo Que já gastou 24k no LOL Para de jogar Cara Eu vou até Parar a música Para falar Um bagulho Para vocês Muito importante A gente vive Numa sociedade Muito capitalista E a gente Trabalha Para ter Dinheiro E para viver E as vezes Sobreviver E pagar As coisas Que a gente quer Seja de sobrevivência Ou seja Coisas do nosso lazer E se você Gastou Ai Pelo menos Meu nariz Não está sangrando E se você Gastou 10 mil Mil reais Ou 50 reais Em algum produto Está tudo bem Não fique mal Porque você vai Sair daquilo Ou não querer Mais aquilo Só porque Você gastou Muito dinheiro Aquele dinheiro Te serviu Naquela época Entendeu? Aquele dinheiro Te fez feliz Naquela época O dinheiro Não vai voltar Se você Continuar jogando Não vai mudar Nada Então Não se apeguem A isso De não querer Parar de jogar O jogo Porque você Porque você Porque você Já gastou Um milhão De reais Imagina Se você For ficar Preocupado Com o tanto De dinheiro Que você O tanto De dinheiro Que você Gastou Em comida Você vai vomitar E a comida Voltar Entendeu? Então tipo assim É exato E tipo Você trabalha Para ter dinheiro O dinheiro Não vai Quando você Morrer Não vai mudar Nada Entendeu? Não vai mudar Nada Então É Não parem Ai eu não quero Sair de lá Porque eu já Gastei muito Dinheiro lá Pô Mas quando você Tava lá Não foi legal? Não foi uma experiência Da hora? Você não tem Boas lembranças Daquilo dali? Tá tudo bem E já passou Tipo Aqueles momentos Não vão voltar Eles vão ficar Só na sua memória E o dinheiro Não vai voltar Não vai Entendeu? O dinheiro É uma coisa Muito agora E tipo Você ficar Juntando dinheiro Para sempre Também não vai mudar Nada Você pode ser Atroprilado Amanhã e morrer Entendeu? Então A gente tem que Lembrar desse ponto De que não Precisa ficar Ai meu Deus Eu não quero Parar de jogar Já jogo tal Ou jogo não sei o que Porque Eu já gastei Muito dinheiro Nesse jogo E vai mudar O que? O dinheiro Não vai voltar Ninguém vai enterrar A Luxe Elementalista Com você? Pois é Vai uma de Jim Cara Eu só jogo Já The Carry Quando eu caio Eu sou meio sup E eu também Não faço gameplay Explicativo Porque eu sou péssima Explicando as coisas A gente não pode Ficar se apegando Em coisa Que não existe E tipo assim O dinheiro Obviamente Que a gente tem Nosso cofrinho As nossas ressalvas As nossas coisas Mas é da hora A gente pegar O nosso dinheiro E gastar com as coisas Que a gente gosta O mundo já tá Uma merda Pra gente ficar Economizando Quando a gente Não precisa Em coisa Que não tem sentido Entendeu? Então Oi cantora É a gente se divertir E pensar Que aquele dinheiro Foi bem gasto Em algum momento Com a sua diversão Com o seu lazer Como mudou Avatar Exclamação Extrinha Avatar Na descrição Da live E é isso E foda-se Entendeu? Valeu a pena Aquele momento Entendeu? Valeu muito A pena Aquele momento Agora tipo Você ficar apegada A um jogo Porque você gastou Muito dinheiro Eu sinto muito Dizer que Provavelmente 99,9% Das contas Que você faz Em todo jogo Em todo jogo Quando você assina Aqueles termos De contrato Você tem que ter ciência Que a conta não é sua Falou Rafa Até mais Por exemplo A conta da Riot Se você tiver gastado 40 mil reais E a Riot resolver Fechar o jogo amanhã A sua conta vai Simplesmente ser deletada Porque a conta não é sua A conta é da Riot Não? Não, Yuki A conta ela é da Riot A conta não é sua E 99,9% Das contas De todos os jogos São assim A conta que você cria Não é sua A conta é da empresa Porque você tá usufruindo De algo que não é seu Aquele produto não é seu Entendeu? Não é seu Aquele produto Aquela IP Não é sua É da empresa Que tá te fornecendo Você conseguir utilizar Aquilo dali Então tipo assim É você vivendo Uma falsa sensação De que De que As coisas O dinheiro vai voltar Não vai nem a conta é tua Quando o LOL falir Você vai ver isso A pior coisa do mundo É só ficar juntando dinheiro Passar vontade Comprar o que gosta Pois é O mundo já é tão uma merda E quando é meu Não é Oxi Aí Luiz Nem sua casa é sua Você paga IPTU Pra morar nela Isso é verdade? Você paga Você A casa é do governo Então tipo assim É Nem nossa casa Barra carro É nosso IPTU e IPVA Tá aí pra provar Então você ficar Nesse rolê aí De tipo Ai não quero fazer Minhas coisas Não quero Abdicar disso Ou ir embora disso Porque eu já gastei Muito dinheiro Não faço isso não Mano Isso é a pior coisa Que tem mano A gente paga Pra beber água Pois é Mas muita gente Não Não tem mais nada Que roda no computador Das pessoas E elas só jogam LOL E pior Se deixar de pagar O IPTU Eles te despejam Tu paga o terreno E a casa no final Nem é sua Pois é Ah velho Eu queria jogar De rua aí mano Mas é uma jeans Né velho Eu Eu só jogava LOL Porque não rodava Os outros jogos Tá vendo Aí a gente Por exemplo Não No seu caso No caso Daquele Varus Provavelmente Pode ser que seja isso Aí o cara Tá jogando no automático Não faz ideia Do que ele tá fazendo No jogo E fica frustrando Quem realmente Quer viver a vida dele No joguinho ali Se divertindo Trayardando Tá ligado Quem quer jogar Na moral E não consegue jogar Na moral Porque o cara É literalmente Um Um bote Não dá pra Chamar de outra coisa A não ser um bote Não O cara É literalmente Um bote Ele só anda Pra frente e morre Anda pra frente e morre Anda pra frente e morre Porra Vai fazer o que? Eu acho que é Pan tem um sup Viu? Meu Deus Mano A parte de baixo Do meu peito Tá toda suada Acho que não tem Tanto problema De ser pano Eu tenho bastante range Eu tenho problema Com a Samira Midi Eu tenho Com a Samira Midi Eu tenho problema Ter peito Peça na coluna Depende do tanto Vai tirar na Shilonen Ou no Kinnit Nos dois Gostou mais de qual? Acho que do Kinnit De aparência Mais ela É Pan tem um sup Pelo menos Ai Minha garganta. Eita, que lojinho demorado. Falou, Goshi. Viu o trailer do Knit? Não. Bando ruim? É o único boneco que eu tô me divertindo hoje em dia. Clicando. Can you carry me down the ocean when I'm dead? Until Aternget's broke then shakin'! Essa lanin vai ser complicada porque a Jinx. A gente, se vocêZZ player a operação continua nção da alright? Eita, parece que você scarateur. Ela vai farmar e o Pantheon vai somar a tela. Não importa o boneco que eu estivesse. Eu acho que só a Lulu ou o Trash Salvarinho, a Jinx mesmo. E olha lá. Não precisa disso, né, mano? Eu não vou lá, não. Pra quê? Pra quê? Entendeu? Oi, Luiz. Eles viram que tava todo mundo dentro do... Da jungle. O que eles fizeram? Foram verificar mesmo se eles estavam dentro da jungle. Pra quê? O que é real. Tem sentido. Não tem sentido uma merda dessa, não. O Jin? É, ele sabe que o pessoal tá lá pra fazer o objetivo. E o cara vai só verificar se eles realmente tão fazendo o objetivo. Sendo que ele sabe que eles tão fazendo o objetivo. Não sei pra quê também. Oi, telinha. Oi, telinha. Os caras... O cara viu o cara entrando. Ele não tem visão e ele tá, tipo... Deixa eu só ver se eles tão lá. É, vex é bom com boneco caster barra mago. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Achei que ele ia tomar tanto danão. Oi, Yor. Oi, Gui. Pô, ela não perceber isso aqui é loucura, não. Eu pinguei 30 vezes Eu pinguei e não foi pouco não, viu? Ela voltou para morrer Eu não sei quem deu Ignite, não Eles matam esse garanhinho, eu acho Ah, meu Deus do céu Não, 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 não Vamos simbora, né? Eu queria dar bem Mas eu não acho que eu não consigo dar bem não Porque ela morreu, né? Não, não tem que deixar eles puxarem a wave, não tem que fazer não Tava achando que tu tava de karma? Não, mano, cruz É, essa mira mídia, né, mano? Não tô do não, mano, tô doendo sozinha mesmo É pra eu confiar no carinho com metade da capa? Tá bom Boa Infelizmente eu larguei o law pra jogar o wide rifle de lixar a lixeira Mas não é pior, não é pior não, mano? Deve ser muito pior jogar Passar tanto tempo assim jogando o wide rifle do que o law PC Não sei como é que tá agora Oi, Egedan Deve tá uma merda Todas as suas sombras encaram a vida Devagar Irmã Mas não tem a merda Você não tem a merda Não tem a merda Mas não tem a merda Mas não tem a merda Não vai tirar meu ar, mano. Pode vir Catarina, pode vir Sila, só de quem você quiser, mano. Não vai tirar. E aí, Leon. Ai, Daguinho. Pegamos seis. Tá bom. Tá bom. Acho que ele não ia matar, não. Vênus, vós. Right. I get it. This is show of the perfect person, so right. Que dia teremos a vencer do roncar? Acho que final de semana. Is there astrobotic? Não. Acho que até sábado a gente termina. Eu zerou o Day Ring? Não, eu nem... Nem comecei a zerar quanto mais... Sai daí, porra. Nem comecei a zerar quanto mais terminar. Não gostei desse jogo, não. Fizou as duas lives e parei, só. Só os likes não é pra mim, não. Acho muito chato. Caralho, que inferno, mano. Não vou mais o Arjun, não. Um mês insuportável também? É. Uma galerinha bem chata, mano. Queria sair daqui, mano. Gosto de Fearless or Phantom? Não sei que jogo é esse, não. Se for jogo de terror, eu não consumo nada de terror também, não. Não gosto de nada que me deixe com emoções tristes, não, mano. A vida já me deixa bastante. Gosto de coisas que me deixam feliz. Eu jogo LOL porque às vezes é necessário. Aqui a gente gosta de jogo coisa legal, divertida. Emoções negativas a gente deixa pra vida mesmo. Ai, o Float Top. Spider-Man já zerou também. Todos, até a DLC. Esse Pantheon, ele deve estar meio chutado. Deve estar começando a ficar desesperado. É que meu boneco tem muito controle de espaço, né? Foda. Descobri esses dias que o cabelo da gente é branco, o vermelho é sangue. Que homem. Delícia. Embeso. Ele é igual o Gris. Não, mas eu já assisti a galera jogando em stream. Nossa, meninos, eles estão me atrapalhando em andar. Não, estou feliz. Eu vou jogar só mais um game de LOL depois daqui. Sim, Vander. Entra aí É, o Pan tem onde tá top, eu pinguei, né? A Samira tem que ir bot, né? Ela vai levar o bote lá Obrigada, Lisselo Rojo, serão todos muito bem-vindos Obrigada Obrigada Vai no Knit e voou Meu Deus, eu achei que eu vou te dar a Jinx era inimiga, que susto do caralho Ai, que susto Você sabe eu comprar ele? Não Meu Deus Ela morre? Ela morre Essa aqui morre A gente é quarta? É Meu quadro com Sub-Z Quando o Fear for parar, o Fear pegou no... Não sei qual o Fear você tá falando Qual? Nick? Nick do quê? Eu corto a coisa Não Mas eu não sei se tá falando do Panther ou da Katarina A gente é Que você falou que era bom? Nick? Nick? Não falei nada disso não, mano Não falei Nick não, mano Eu falei Nick? Eu não falei isso não Não lembro de eu ter falado isso daí, não Nick? Que? 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 Eu vi um que Nick é bom? Acho que ela falou que Nietzsche Pô, não sei o que eu falei, mano Foi mal Não sei Eu falei alguma coisa Pro engage dos caras, mano Porque o Nasus flechou Gastaram tudo Não sei Não sei, mano Ele tá com essa merda De item, né Meu Deus, eu tô com o Arauto Por que eu tô com o Arauto? Obrigada, Samuel Pelo 18, será muito bem-vindo de volta Cadê o Sub-Tierre 3? Empobreceu? O nome da música Tá pra lá Exclamação, música Tá vendo? Não, um já Ele aumentou E daí? Tá com aquele bagulho De dar vários Subs Acumulados E é mais barato Obrigada, Andrômeda Pelas 13 Seria muito bem-vindo de volta Oi, panca O Ei não parece a protagonista de Duna Mais ou menos A Dona só era blogueira? Mas eu não tenho blogueira Que era? Não sei que era blogueira essa daí, não Blogueira faz coisa de maquiagem Ecrepioca E tem blogueira Vlogue afins? Mas isso não é blogueira Blogueira faz sentido de maquiagem Pra internet Você não sabe nem a definição Do que você tá falando, Samuel Aí é foda Isso é vlog Não blog, mano Eu vi que você tem 846 tiros Ninguém cheia como você faz pra ter isso tudo Eu acumulo E gasto em quase nada E todo aniversário do Genshin Eu compro os 3 pacotes mais caros Do jogo Ganhei esse arauto aqui Ah, ele foi pro top, velho Que troll Achei que ele vinha pro meio Caralho A VEG levou o banho de novo? Foi tua culpa, não foi? Ele tentando me pegar Tá entendendo É por isso que... É óbvio Ele só tá aqui quando a VEG E não tá com a live ligada Negócio do Genshin Eu quase nunca pego arma Eu nunca ligo pra constelação E eu não pego o Enran Aí eu só pego os bonecos Mais específicos que eu quero Guardo muito tiro Faço evento Exploro E todo aniversário do Genshin Eu compro os 3 pacotes mais caros Porque no aniversário do Genshin Reseta o bônus de compra Messi ou Cristiano Ronaldo? Nenhum Lá gosta de homem Jogador de futebol, mulher Tem mico Preciso de fazer zona Mas eu acho que eu não preciso fazer zona Acho que eu também não preciso fazer isso Vamos ver o que eu faço Tem autocontrole também Ah, eu acho micoso O jogador de futebol Glória Groove ou Pablo Vittar? Nenhum também Não pensei que eu tenho que escolher a GG Tô suando Sei lá Não importa muito Essas coisas também não Não é o gosa Glória Groove Vai ter dragão, mano Não vou entrar aí não É questionário É o... O Nish Ele tá fazendo questionário Na live agora Caralho só É o IBGE aí O Censo 2025 Me arrependi de não ter comprado O do patch passado Acho que não vou ter Da Mavica Ah, o bônus do ano passado? Ah, o bônus do ano Ai, meu Deus do céu Eu não tenho gold Eu queria fazer rabadão Eu não tenho gold Eu não acho que eu vou conseguir fazer rabadão Eu não tô pegando tanto gold, né? Eu vou fazer isso aqui Obrigada, Matheus Também espero Tenho que dar base Vou fazer rabadão, mano Trader Tá muito calor? Tá Bastante Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Ah, eu errei tudo Meu Deus, ela vai morrer Ah, eu vou morrer Eu não aguento mais Tô sim, mano Tá gripada? Tô A Catarina cancela não Onde eu não entendi nada também Tá com asma? Não, eu tô gripada, mãe Ou bronquite Não, eu tô gripada Não, eu tô gripada Eu vou sair, dedo Deve ser Deve ser Tá no banheiro Amém Amém E aí Não tem Tá acabando o mel O mel vai acabar Oi Thomas O pudim tava comendo a saudade de vocês? Tava, mas ele tá malzinho do estômago 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 Tá com muito troll ainda no LoL? Quando não, né? Ai, o Couto voltou a jogar Valoran Cruz. Que absurdo. Oi, Biscoteira. Valoran, tá legal? Não existe essa frase aí, não. Ligaram a Mara pela 16. Era muito bem-vindo de volta. Essa frase aí, ela não existe, não, mano. Impossível essa frase aí existir. Valoran, legal. Esse jogo Cursed do caralho. Pior do que LoL. E olha, é difícil, viu? Eu achava que não ia existir um jogo pior do que LoL. Aí a Red foi lá e fez. Achava a música que era impossível. E ele foi lá e fez. Oi, Vitor. Existe o Wild Rift? Valoran é pior. Valoran é bem pior. O Wild Rift, pelo menos, você fica preso na partida por 10 min. O Valoran, você precisa passar 60 minutos num game. Valoran é muito pior, mano. Eu nunca esqueço de um... De um bagulho... Alguma coisa que eu reagi do Valoran no meu canal secundário. E alguém foi lá e eu acabei vendo um comentário de um menino falando assim... Nossa, olha como ela é idiota. Falando que as partidas de Valoran demoram muito, sendo que ela joga LoL. Não, não. Relaxa. As partidas de Valoran não demoram mais do que o LoL, não. Tipo assim... São raras as partidas de LoL que você pega, tipo, 40, 50 minutos. Tipo, no Valoran, você passa 50 minutos num game. Ponto. Final. Ponto. Final. Mano, os games da Liz que eu vejo é 40 minutos pra cima. Brincando. Brincando. Fácil. No LoL, a maioria dos games também acaba menos de 30 minutos porque a galera desiste, né? Todo mundo desiste dos games de LoL. Ninguém joga esse jogo. Deus me livre e guarde, mano. Ainda fica... E ainda pior, né? Que no LoL, você passa... Se você passar 40 minutos no LoL, você ainda passa jogando, né? Tipo, andando de um lado pro outro. Curtindo a sua vibe. E pá! No Valoran, você passa 50 minutos observando o jogo. Parece que você tá vendo uma stream, tá ligado? Tipo, parece que você tá parado aqui vendo uma live. É, o jogo de tela cinza, exato. Na teoria, dura mais de 30 minutos, mas existe isso ainda. Ainda mais agora que dá pra dar mais cedo. Que você literalmente passa 50 minutos observando os outros players jogarem. Já peguei esse novo trans, peguei. E tipo, é tanto cheio de smurf naquele jogo. E o smurf de lá é 30 vezes pior do que o daqui, né? Porque o cara, seriamente, pode fazer um V9. Ele dá um tiro na tua cabeça, tu não sabe nem de onde vem. E aí, tu passa 50 minutos assistindo o jogo. Sim, sim. A comparação é a mesma, poxa. Exatamente a mesma. Valdor é igual jogar de Yumi? É. Você passa... Minutos observando a tela. Você fica lá vendo o jogo acabar. É isso. Ganha um jogo com a VAP? Ah, é o LOL, né? Nem no Rayelo dura 30 minutos. Pelo contrário, ainda dão mais FF? Pois é. Os games de LOL, a primeira oportunidade que eles têm pra dar FF, eles dão. Juro. Não tem mais jogo de LOL que dura 30 minutos, mano. Não tem mais, não. Eu só joguei Valorant uma partida, eu só consegui matar uma pessoa e depois sair triste. Jogar Valorant pra você morrer com um tiro no mintinho, depois de dar 300 tiros no inimigo. É. Deus me livre, mano. Não tem como, não. Pelo menos no LOL dá pra você andar. Dá pra você andar, fazer os monstros da jungle, pegar um maguinho, jogar skill lá da casa do caralho. No Valorant, se tu tenta fazer isso, os caras ficam te caçando no mapa pra te matar. E o tiro no mintinho varou por uma parede de aço e tijolo. É. Uhum. Uhum. É bom, pô. Relaxa. Não é o pior jogo da Riot, não. Não é o jogo mais frustrante da Riot, não. Relaxa. Acho que o pior é o de carta, mas esse não dá pra cogitar. Esse jogo faliu. Não dá. E tipo assim... Só dele não ser multiplayer, ele não é pior. Entendeu? Você joga sozinho. Não, Carlos. Você joga sozinho. Tanto PVP quanto PVE. Não tem como ele ser pior, mano. Não tem. Você depende unicamente de você. Entendeu? E não do Pedrinho... E não do Pedrinho... Dei três, quatro bala. Entendeu? E aí o Pedrinho vai lá e não ouve ninguém. E fica se matando. Abre bombe feito louco. Não tem como ele ser pior, véi. Onde ela tá falando, Valor? Não tem como o Lorde ser pior. Não tem. Não existe isso. Só de ter outras pessoas jogando junto com você... Eu nem sabia que o Lorde tinha morrido. Ah, ele não morreu 100%, né? Eu acho que ainda tem atualização. Mas não tem competitivo mais, não. Eles cancelaram o competitivo. Tiraram metade das atualizações que tem no ano. E aí, tipo... Quase todos os streamers que jogavam, acho que não jogam mais. E... Tinha um cara que o Daniel seguiu na minha conta da Twitch. Porque a gente assiste nas TVs da minha conta. É um cara BR que faz live em inglês. Ele jogava Lorde inteiro. Ele não joga mais Lorde, não. Não vejo mais ele jogando na live dele. Eu acho que os streamers tudo que... Que jogava Lorde não jogam mais. Ninguém mais joga jogo. É, o Pato jogava de vez em quando também. Agora ele não joga mais, ponto final. Então, tipo assim, o Lorde meio que morreu, assim. A Riot falou que não ia mais investir no jogo, basicamente. Ai, eu usei rio sem querer. Ele não... É... Não ia mais investir, não ia ter mais competitivo. E que... Por exemplo... Sei lá, vamos botar um exemplo. O Lorde tinha 5 atualizações por ano. Só vai ter duas. Entendeu? Então, tipo assim, além de que não dá pra comprar o Lorde com o Valorant, porque o Valorant ainda tem competitivo e tem atualização constante, o Lorde é single player. Guardou. Trofas liberadas. Trofas liberadas. Se você ou ela passava por aqui, descia pro Blue. A maioria do pessoal, principalmente quem faz live, só joga esses jogos pelo competitivo. É. Uhum. Se você não vai jogar um jogo porque não é competitivo, joga Genshin, mano. Ficou finalizando o jogo de console. Faz o que o Alan faz. Meu Deus, vai estar muito quente. É, até o Genshin... A galera abusou disso daí, né? Joguei em Roblox. Roblox é o futuro. O menino no meu Instagram ficou revoltadíssima, que eu fiz uma threadzinha de imagem. Aí eu botei lá dizendo que eu não jogava Roblox. E aí ele ficou tipo, meu Deus, que absurdo, você não joga Roblox? Roblox? Falando, meu Deus, você nunca jogou Roblox? Aí o outro também, meu Deus, você nunca jogou GTA? E eu... Não. Essa sonda aqui, ela é burra, viu, mano? Tem como não, mano. O cara, ele tá... Jogando no automático. Não vai jogar o GTA 6? Ah, o GTA 6 eu vou. Mas eu nunca joguei nenhum GTA. E ainda deve. Mas, tipo, os outros eu nunca joguei, não. E aqui. Vamos embora. Roblox não é jogo de criança? Basicamente. O Roblox, ele virou... Parabéns. O Roblox, ele virou tipo um metaverso, sabe? Tem tudo lá dentro. Tinha jogo de... Eu vi um cara... Que o Daniel tava assistindo. Que ele tava, tipo, jogando um jogo de... De NFT dentro do Roblox. Ela, pô, tem tudo? Tem CS no Roblox, tem LOL, Overwatch, God of War. Qualquer coisa que você quiser que tem no Roblox. Valorant. Valorant. E o Valorant de lá deve ser muito melhor do que o Valorant da Riot. O vídeo da DM no Uno. Ah, aquele vídeo foi legal. Bom, flash. Cara, eu pinguei, né? Que tinha uma galera aí. E eu não tenho como subir. Porque a Vi tá topside. Se eu subir, eu dou de cara com o Caim. O Caim vai fazer o Aronguejo, eu acho. Não, acho que ele já fez. Já deu uma atrasada aí. Mas ele vai vir aqui. Por isso, muita gente joga Roblox. Dá a oportunidade de experimentar jogos parecidos com jogos que eles não têm meios de jogar. E ele é leve também, né, Roblox? Eu acho. Pelo menos deve ser mais leve. Roblox é de graça? Teve um mano que conseguiu fazer o servidor do Minecraft Roblox conectar em um servidor só. Caralho, que foda. Deve ser muito foda. Sim, é? Olha isso. Jogar God of War de graça, pô. Tem jogos que são pagos? Bota fé. Meu God of War de graça é o Impress? Amiga, nem se eu quisesse eu conseguiria jogar. Eu tenho seis jogos pra jogar, mano. E eu nem sei o que que é isso aí, mano. Hum, nossa. Hum. Eu sei que é do Roblox, mas eu não sei muito bem o que que é, não. Eu sei que é do Roblox. O que é isso? Mano, você tá dormindo? Seu filho é de uma puta arrombado do caralho! Burro do caralho, velho! Ela morreu, mano! Não, cheirão! Deixa eu pegar um... Deixa eu pegar... É só um só! Caralho, que desespero! Mano, por que eu fui entregar aqui na mão desse cara e o cara ficou farmando, pô? Tem ninguém aqui não, mano! Vem lá, velho! Medo é esse de jogar LOL! Não! A Sona vai ter... 6? Eu não posso mais andar pra frente, tipo, na cara dela! Ele não translocou! Por que ela não jogou o Zap antes? Eu sempre serei um aprendiz... Ah, que ela... Meu Deus, eu... Vou calar minha boca, mano! Ficar bem calminha... Ficar bem tranquilinha... Ficar bem tranquilinha... Ah, eu achei que o Kain tava lá e ele tava mesmo. Ficar bem... Oh... Um... 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 Tão fácil, né, mano? Só sai daí, mano. Não. Que loucura isso aí. Esse cara tá achando que vai passar ali. E nem aqui vai passar também. Vai dar a volta. Dá a volta. Obrigada, Arthur, pelos sonhos. Seria muito bem-vindo de volta. Oi, Victor. Oi, Detran? É. Tá bom. Alô, Leon. Tá tudo certo, né? O Caim tá vindo mesmo. Fez o dragão. Eu não vou pincar aqui, não. Eu me direi. Eu vou subir essa pink porque eles tão tendo muito... Muito controle desse mato aqui. Vou andar normal, meu. Não. Precisa fazer isso, né? Não sei. Cadê o Caim? Ah, tá. No blue dele. Não sei o que eu vou fazer. Ele tentando me acertar com os minhas Sai daí, velho Não, mano, por que que... Era só ela vir pra onde eu tava Ah, mano Era só ela andar Para onde eu tava, ele não tinha visão da merda do mato Qual é o sentido disso, mano? O cara não sabe mexer o mouse dele, não, mano Eu gostei muito também, Yuri Só a parte chata que eu li tudo, né Eu fiquei rouca, mas eu gostei da quest também Mano Não é possível um negócio desse aqui, não, mano Eu tô tentando entender por que a gente tava atirando com o lança-mísseis Mas tudo bem Por que que ela tava atirando com o bagulho de lança-mísseis? Aí é o questionamento do dia, né? Toma Mas ela tá viva Tá tudo bem Só dela tá viva Eu tô tranquila Sem problemas Sem problemas Ela tá viva Tá tranquila Ela segurando a wave Que fofa Esse Azir tá foda, viu? Ué Ah, eu dei move speech pra ela subir Acho que tem um Arja aqui A gente apareceu Não tem Ela levou a sério demais aquela frase De matar um mosquito com um canhão É Provável Mano, meu boneco Esse boneco que eu uso Ele é um pouco desbalanceado Ele não é, não? Eu roei E um pouco estranho, não? Eu acho um pouco sim Ele é, né, mano? Ele é meio esquisito Esse boneco aqui, mano Tá Fazendo meu item Eu faço corta a cura Meus bonecos Às vezes não tem 4 skills E o teu tem mais 9 Pois é, mulher 9 skills 10 skills 15 Eu acho que foi um bom sup Ela morreu igual, merda Eu acho que era Eu também acho Eu gosto muito de jogar com ele sup Esse que teria, né? Da onde surgiu o Cain? Você quer saber da lore dele? Me perdi um pouco Me perdi um pouco O microondas não tá com lag, não, mano? Pô, ele tá com um monte de delay, pô A gente nem tá mais lá lutando Tô segurando, tô segurando Eu acho que o microondas tá com um monte de delay Ou é meu live que tá bugado? Não sei Não sei Nossa, o fear que eu dei no dash da área Que fear lindo Tô no celular Ah, o celular tem mais delay mesmo O celular tem mais delay mesmo Normal Obrigada, Johnny Pelos dois Seria muito bem-vindo de volta Não, é O celular tem bem mais delay mesmo Normal É que a gente já tinha A gente já tinha É nóis, Amanda A gente já tinha saído Há muito tempo de lá É, aplicativo mobile, né? O da TV é como se fosse mobile Não precisava ela fazer isso Eu matava Ah, filha da puta Bom, ela flashou também O wifi do meu serviço é meio ruim Ah, tá Às vezes eu vejo pela TV e tô indo De umas coisas que aconteceu há quatro anos atrás Oi, tô com fome É, os aplicativos mobile Que o da TV também é insuportável, mano E ainda eu tô meio mal, e você? O que tá acontecendo com aquele cara ali? Sai daí, porra! Ah Meu Deus, ela escapou do bagulho Boa noite Ih, boa sorte, Wendor Sansou nova fase aí na sua vida Tudo de bom, mano Impressão, Mion LOL voltou com as cores de 2009? Não, é minha placa de captura Meus dois computadores Tá vendo a tela do meu computador Do meu outro computador Não tá vendo a tela do LOL Diretamente, não Morricamente, não é minha presença E aí Credo Tem que fazer Parece Irse 100 Nossa Isso 100 Tenta e o meu life de zezé é né sexta e eu preciso de mana Ela vai levar um mídia Eu não queria que ela levasse um mídia Eita de acha Ela ficou, ela não viu Não, ainda não, Yuri Não é só eu que tô com lag, não É, aparentemente não é, não Bem fraquinho o meu monaco Bem fraquinho ele Pô, mas o AZ é armaria Que? Que? Bom TP, Fiona É muito desbalanceado, esse boneco é muito estranho Eu tenho a mesma sensação quando eu jogo de Rey Que eu não jogo de Thresh também São bonecos que eles não Eles não são pra ser o que eles são, velho Mas eles são, e eles são muito esquisitos A Fiora, cara, perdida Pô, você viu que ela tava passando fome Quando ela flechou em cima de um Rey com 10 de HP Se ela continuasse dar achando Ela ia me matar, pô Não tem um Move Speed infinita, não Ela tem Seu boneco deve ser muito broxante de jogar contra Do nada um ferro na boca Ô, mano, pior que Eu vejo muita gente Falando que joga mid E que o permaban é um way Porque é insuportável jogar contra ele na lane Tipo Que é Sei lá Não dá pra puxar ele Quando você vai tentar fazer uma coisa no heel Ele joga skill da lane no heel Ele tem visão de absolutamente tudo Não é simples gankar ele Porque ele consegue sair do gank muito fácil, velho É, então Ele tem muito push, muita range Muita desengage Ele tem visão É um boneco muito safe É um boneco que dá muito dano Tipo assim Eu vejo muita gente Assim, quando eu tava jogando bastante long, né Há três meses atrás Que passou desde quando o way foi lançado E mudaram, né A season Porque antes os itens não estavam muito bons pra ele Mas desde que mudaram a season no começo do ano Tinha muita gente que tava dando permaban nele Porque era insuportável Vocês não lembram que depois de um tempo Mais ou menos perto do meio do ano Eu não tava conseguindo pegar o way Porque ou pegavam ou baniam Não foi nem quando ele saiu Porque ele saiu em novembro Teve um mens ali Que algum item foi bufado Tava impossível de pegar o boneco E eu tava puta reclamando o tempo inteiro Porque a galera não queria jogar contra Não era nem que não sabia jogar contra O boneco foi lançado em Em Novembro Era, sei lá Abril Entendeu? Então, pô Muito difícil, mano Bom Galera O boneco foi lançado em